Seu primo, Dedé? Cozeda, onde você está? Cara, a gente tá indo ali buscar um primo do Dedé e vocês? Sim, boa, de boa. Boa tarde. Boa, boa, PV. Cadê vocês? Deixa eu lembrar do nome criativo. Nossa, aí, ó. Puta que pariu. Dropou, dropou. Morri. Dropou, olha lá que ousado. Presta ajuda, vai logo embora. Deixa esse cara rir. Oi, meu irmão. Tu não vai conseguir ir embora do carro lá não, cumpadre. É quem que tá no carro. Ô, Dedé. Opa. É quem que tá no carro. E aí, PV. Nada não, chefe. Foi mal. Poxa. Ai, filho da... Perdeu, caralho. Desce do carro, filho de rapariga. É o chefe, seu filho da puta. É quem? É o chefe, caralho. É o chefe, caralho. Peraí, tu vai me bater por quê? É o chefe, seu filho da puta. Caralho. Ai. Tu sabia? Tu sabia? É o chefe, eu sabia. Tu sabia? Cala a boca, cala a boca. Mas tu sabia? É isso, cara. Vamos, sei lá, a paz, rapaziada. Foi mal, foi mal. Ô, meus irmãos. Vem cá que eu tenho uma proposta pra nós aqui boa. Coisa boa de se ver. Caralho, vou ter que ir no hospital de novo. Ô, chefe, eu vou me...